Não constitui nem caracterizam por si só situação de injusto constrangimento exceto se ocorrer um flagrante de ilegalidade Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiram manter duas aposentadorias para um servidor do Instituto de Pesquisa Oswaldo Cruz perseguido durante o regime militar Os ministros da primeira turma analisaram o mandado de segurança contra a decisão do Tribunal de Contas da União que suspendeu uma das duas pensões pagas à viúva de um cientista caçado pelo ato institucional número 5 durante o regime militar O cientista trabalhava no Instituto Oswaldo Cruz e foi caçado pelo AI-5, acusado de ser esquerdista Depois ele foi recontratado no regime seletista Em virtude desses dois vínculos, ele recebia duas aposentadorias que foram convertidas em pensões para a viúva A viúva, que tem 87 anos, recebeu as pensões por 14 anos Para o advogado Luiz Roberto Barroso, a decisão do TCU foi inconstitucional A justiça tem que ser feita caso a caso Nenhum caso pode ser decidido no bolo A decisão do Tribunal de Contas envolvia dezenas de hipóteses algumas de evidente irregularidade, mas não era este caso Por unanimidade, os ministros da primeira turma decidiram caçar o ato administrativo do TCU e manter as duas pensões Eles acompanharam o entendimento do relator ministro Marco Aurélio de que uma das pensões tem caráter indenizatório para minimizar os atos do AI-5